O jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós. Estamos aqui com o pai Nenê. Pai Nenê? Diobato tá lá. É isso aí. Pai Nenê? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, oxalá que nos proteja. Sempre, há muita axé. Pai, conta pra gente um pouquinho aí sobre esse rito que o senhor fez aqui no cemitério Cristo Rei. Qual o significado? O significado é que a minha mãe biológica faleceu há dois anos atrás e durante um período a gente vai fazer esse ritual todo dia de finado. E consta porque ela era uma ialorixá. Então nós temos que fazer pelo menos durante os sete anos o ritual aqui no cemitério. Certo. Fora o que já fez no terreiro. Pai Nenê, o terreiro do senhor fica onde? Se alguém se interessar, quiser participar, conhecer a doutrina? Olha, lá é uma comunidade religiosa, afrodescendente, pai Nenê de Obatalar. Os filhos para participarem primeiro tem que conhecer direitinho. A regra lá é fé, amor e respeito. Tendo isso, pode participar tranquilamente. Pai Nenê, aqui em Juquitiba é bem diferente dos outros lugares, né? Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro está tendo uma intolerância muito grande religiosa, né? O que o senhor acha disso? Desse preconceito com a cultura afro-religiosa? Olha, o preconceito veio desde a época que o Brasil foi descoberto, né? Pelas perseguições dos índios, dos negros, como os escravos. E hoje acontece. O que eu acho disso é que as pessoas, como eu já disse antes, respeito. O respeito é a base de tudo. Respeitar o seu semelhante, porque a religião afro é amor e prosperidade ao orixá, né? Quando hoje as pessoas estão preocupadas com a natureza, a gente se preocupa com a natureza há mais de 7 mil anos antes de Cristo. Então, orixá é natureza, orixá é amor, orixá é paz. Não é nada, a Umbanda, o Queto, o Nagô, gente, todas as nações. Todo mundo só cultua o orixá e é o bem. Não é o que o povo fala. As pessoas falam o que não conhecem. Pardeni, se alguém tiver por algum sofrimento, uma turbulência, quiser conhecer o senhor, uma orientação espiritual, como que faz para encontrar o senhor? Tem alguma página no Facebook, um telefone que possa ser... Tem. Tem o site Aldeia Axé, Nagoegba, Orixá, Fumfum, Pardeni do Matalá. Tem um site. Tem? Pai, muito obrigado pelas suas informações e um bom dia. Pra você também, muito axé, que eu chalá é protegido, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Acha, Fumfum, Awa, Biri, Acha, Fumfum, Jorixá, Lá. A-la-ê, A-sa-la-ô, Acha, Fumfum, Jorixá, Lá.